Pra você? Ô Neto! Pode baixar a máscara? Mas eu tenho que fazer assim com a cabeça? Dá um tchauzinho Deca Pode baixar a máscara? Você vai falar um, dois, três? Isso, pode baixar a máscara Relaxa, respira pela boca, relaxa Vamos lá, vou começar Relaxa Calma, calma, calma Não, assim vai dar erro Eu não vou até a porta lá te buscar Fica aqui parado Você tá indo pra lá Será que eu dei a outra tabela? Não, vira, vira que nem você tava Sim? Pode ser Relaxa, tá bom assim? Tá ótimo Relaxa Não, mas aí eu preciso do narizinho Me dá outra mão também Pô, Beto Essa moça aqui ajudando você Três segundos Calma, calma Não, você tá saindo Eu preciso chegar até um certo ponto aqui Meu Deus Fica calma, é rapidinho Pô, Beto Já teria acabado É, tem que ser rápido Fica calma Deixa eu segurar essa moça Calma, calma, calma Um, dois, três Finalmente Bravo, brava Conseguiu, conseguiu Se quiser pegar o papelzinho Tchau